E aí, chancs, tudo bem com vocês? Seguinte, voltamos hoje pra aquele quadro que vocês decidem o tema do canal. Eu pergunto ou aqui na aba comunidade ou lá no meu Instagram do que vocês querem que eu fale. E a gente conversa como se a gente estivesse mesmo na mesa de bar, sem muito pensar, com direito a erros, acertos. Mas eu não quero me expor sozinha, não. Você trate de colocar aqui nos comentários também o que você tá pensando, né? Assim, a gente vai conversando e trocando uma ideia. E eu, assim, já sabia, mas eu falei, vou perguntar mesmo assim. E uma legião de chancs querem que eu fale sobre o quê? BBB. Queria falar sobre BBB? Honestamente não, mas se a brincadeira é essa, a gente aproveita as linhas expectativas desse canal versus BBB, da Ana Paula Xongani versus BBB, e a gente também conversa um pouco sobre isso. O meu problema com BBB, na verdade, não é com BBB. Eu tenho um problema com competitividade de modo geral. Raramente assisto o jogo, geralmente eu fico com dó da pessoa que perdeu, mesmo que é o meu adversário. Não sei se foi as aulas de educação física que eu fugi na escola, o fato que é isso. Eu não sei ver jogo. Soma nesse jogo que não é só o futebol, uma bola rolando aí no campo de futebol, gol ou não gol. Tem personalidades, tem pessoas, tem um monte de coisa acontecendo, tem várias coisas que você descobre sobre alguém, tem vários problemas sociais existindo, vários assuntos que estão em pauta, racismo, doença mental, masculinidade negra, uma série de outras coisas. É muito difícil. Já disse, repito aqui nesse canal, que eu me considero uma grande azarada, porque eu demorei 20 edições pra assistir BBB, e na 21ª, onde o caos está instaurado, é a edição que eu me comprometi a assistir. O fato é que eu encontrei um programa onde em mim gerou diversos gatilhos, além de eu me sentir exposta. Exposta de várias outras coisas que acontecem ao meu redor, ou mesmo coisas que eu mesmo faço, e que de repente estava passando na televisão brasileira, na Globo, onde tem 96% de penetração no Brasil inteiro. Eu falei, gente, isso é muito sobre mim, eu tô me sentindo muito exposta. Mas depois da consciência que eu tava me sentindo exposta, eu pensei, por que que eu tô me sentindo exposta? Por quê? E aí eu cheguei à conclusão que eu tô me sentindo exposta porque eu sou parte igual àquelas pessoas. E você também. É isso. Gente, julgar o outro é gostoso. Ponto final. Ainda mais julgar sem ser julgado. A gente gosta de construir a narrativa da história do outro. Faz parte. É isso e tá posto. Mas eu não sei se eu sou uma pessoa que gosto muito de me criticar, ou se eu sou uma pessoa que gosto muito de me conhecer, que em vez de fazer esse jogo puro e simples de julgar o outro, eu me coloquei naquele lugar. Eu falei, o que de mim tem em cada uma daquelas pessoas? E tem um monte de coisa. Você também tem um monte de coisa daquelas pessoas que você tá julgando. É outro fato. O que eu quero dizer é que existe uma mísera possibilidade de você assistir BBB com um olhar pra você. Sim, pra você que não tá lá. Olhar assim, ó, pra dentro. Tudo e qualquer coisa que acontece no BBB pode sim acontecer com você em qualquer outro momento da tua vida. Ou tá acontecendo agora. Ou já aconteceu em algum momento. Como eu seria à vista? Você tem essa oportunidade. Agora volta pra aquela coisa que talvez tua avó, tua mãe, alguém mais velho já te disse. Que o que mais te incomoda no outro, geralmente são características próximas à sua. É claro que pode ser alguma coisa que te incomode, porque realmente mexe com gatilhos, mexe com o que você acha inadmissível no mundo. Mas pode ser também as coisas que em você estão presentes. Descobre o que cada participante diz sobre você. Quais são os gatilhos que geram em você quando você vê ou escuta alguma discussão. Percebe falas nas outras pessoas que você também falaria. Reações que você também reagiria. Pra ter a oportunidade única de se observar de fora. Mesmo que seja muito pisciânica essa ideia, tenta, talvez depois de três meses julgando e vendo outras pessoas, você tenha um outro julgamento sobre você mesmo. Eu tô achando agora uma oportunidade única. Eu tô achando uma oportunidade boa. E eu vou me agarrar a essa oportunidade e vim te convidar pra te agarrar também. Não te agarrar. Agarrar você é a sua oportunidade de se ver, de se enxergar, de se perceber perto, junto, características suas. E não se esqueça, a gente é frações de todas as pessoas que a gente observa. Mas certamente você também tem frações de todas as pessoas que você julga. Estando no BBB ou não. Um olhar sobre você diante daquelas pessoas pode ser muito mais produtivo. Evolutivo. Pra você ser pessoas mais legaizinhas. Pra eu ser pessoas mais legaizinhas. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você tá achando dessa confusão toda. O que você encontrou em você que tá lá no BBB. Não esquece de comentar o comentário dos outros chonks. Dá like, fala isso mesmo. Diga eu não concordo. Afinal, a meta de relacionamento ainda tá valendo. Tá bom? No próximo mês tem mais vídeo onde você decide o tema. E semana que vem tem mais vídeo no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau.